Quem são os todos e todos quem, né? Todos quem? É basicamente, vamos dizer assim, um consórcio, por assim dizer, que envolve instituições, envolve grandes companhias, envolve setores da mídia, envolve intelectuais, envolve, ela tem, digamos assim, seus próprios think tanks, né? Ela tem uma relação de capilaridade dentro do próprio Estado brasileiro, né? Seguindo, inclusive, uma, vamos dizer assim, um modo desoperante muito similar ao que ocorre nos Estados Unidos, né? E aí, para ilustrar, tem aquela autora, né? Bastante conhecida, a Diane Havitch, né? Que foi secretária de educação durante a administração do George Bush, né? E foi uma das responsáveis pela implantação do modelo, desse modelo consagrado, né? De organização do sistema educacional estadunidense, orientado por avaliações de grande porte, e depois ela rompe com isso, absolutamente, faz a autocrítica, que convenhamos que no mundo de hoje é difícil encontrar intelectuais que façam esse tipo de movimento, né? E passa a ser uma combatente feroz desse tipo de política. Nos Estados Unidos você tem essa organização, porque lá você tem a fundação Bill e Melinda Gates, você tem o Walmart, Bloomberg e outros, né? Esses grandes empresários, né? Que têm os seus próprios braços atuando dentro da questão educacional, e aqui no Brasil também, né? Então você vai ter, por exemplo, um do... Salvo engano, né? Um dos maiores, se não o maior bilionário brasileiro, né? Que é o Jorge Paulo Leman, tem a sua formação, sua própria fundação, Fundação Leman, né? Somado a outros institutos, como o Instituto Ayrton Senna, né? E vários outros, a Fundação Roberto Marinho, né? Então, primeiro, você tem fundações privadas, essas fundações privadas, elas atuam não apenas na formação de quadros, que reproduzem a sua lógica de interpretar, né? Como que o fenômeno educacional deve ser conduzido e como ele deve ser organizado a nível de Estado, né? Seus representantes ocupam, né? postos importantes dentro da estrutura estatal, estamos falando do Conselho Nacional de Educação, estamos falando de secretarias estaduais de educação, né? E aqui a gente pode citar o caso do Mozart Neves Ramos, que é ex-reitor de universidade pública, é uma das pessoas que volta e meia são chamadas como especialistas em educação para falar sobre o assunto nos grandes veículos de mídia no Brasil. Então, a Globo volta e meia vai chamar o Mozart para dar uma opinião sobre como uma situação deve ser resolvida, como o caso do EAD, inclusive há umas duas ou três semanas atrás, se a minha irmã não falha, esse Mozart participou de uma live produzida pelo Valor Econômico, pelo jornal Valor Econômico, que pertence à Fundação Roberto Marinho, então uma coisa está atralada à outra, né? Então você tem um grande guarda-chuva que abriga todos esses grupos, que por sua vez alimentam esses intelectuais que atuam como seus porta-vozes, Maria Inês Guimarães de Castro, outra pessoa também que atua nisso, aquela outra pensadora também, a Guilmar Namo de Melo, nem se fala então, ela é uma intelectual orgânica desse setor, organicíssima, defende a pedagogia das competências, que é uma das linhas de atuação do todo de pedagogação de maneira super aguerrida, por sinal. Essas instituições têm seus próprios quadros orgânicos, que atuam não apenas vocalizando isso nos grandes meios de vida, como atuam a nível de Estado, atuam dando consultoria para secretarias estaduais e municipais, o Mozart chegou a ser cotado como ministro da educação, lá atrás, no início do governo Bolsonaro, Bolsonaro, se não me engano, foi na disputa que estava tendo entre ele e o Weintraub, e aí o Weintraub ganhou, então são pessoas que disputam esses cargos administrativos estratégicos. Esse grande consórcio, portanto, ele age de maneira sistemática, no plano das ideias e no plano da condução pública. Outra empresa que também me veio à memória agora, que é a Insper, que também forma quadros intelectuais ligados a esse setor, onde atua, inclusive, o Fernando Haddad, que foi ministro da educação durante um monte de tempo nos governos do PT, e que é um dos quadros que também aparecem associados nisso. Há uma pesquisa muito interessante, inclusive, feita por uma pesquisadora que fez, se não me engano, a dissertação, a tese, o nome me falha a memória agora, infelizmente, e ela mapeou todos esses, ela fez um mapa com todos esses registros dessas instituições, dessas pessoas, jornalistas e tudo mais, uma teia gigantesca, que pega a gente, que atua nas universidades privadas, inclusive em universidades públicas. Então, você vê claramente, no caso do Todos pela Educação, Douglas, o caso, realmente, de um modus operandi extremamente organizado, extremamente sofisticado, de intervenção junto à esfera estatal, como uma classe gerencial que chama para si a responsabilidade e o direito de direcionar a forma como o Estado vai organizar a política educacional e, ao mesmo tempo, detém equipamentos estratégicos de circulação das suas ideias, de difusão e de disseminação das suas ideias a partir desses grandes grupos empresariais jornalísticos, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, outros jornais de não tanta visibilidade, mas que também, a nível nacional, pelo menos, mas que localmente os têm e que ocupam esses postos estratégicos. Então, de uma maneira bastante sintética aqui, até certo ponto improvisado, inclusive, destacaria isso. E isso é um grande problema, inclusive, constatar essa complexidade de ações do Todos pela Educação, ela, em si, já é um problema e ela mostra, inclusive, a dificuldade de se oferecer uma resistência a esse processo, porque, de novo, a gente está falando de um conjunto de ideias pedagógicas que está amparado por uma perspectiva mais ampla de projeto de sociedade, que não está situada apenas dentro de uma posição do espectro ideológico. Por isso que ela consegue uma capilarização muito grande. ela conquista corações e mentes de uma maneira muito efetiva, porque, muitas das vezes, ela vem sobre uma embalagem progressista. Porque ela vem da boca, ela é vocalizada por indivíduos que, supostamente, estão situados dentro de uma linha mais progressista de atuação. O próprio caso do Fernando Haddad é exemplar nesse sentido. Exemplar. E aí, portanto, você conseguir desfazer esse novelo e justamente entender esse movimento e chegar à conclusão de que a única alternativa é pensar um projeto absolutamente radical que não atenda a nenhum nenhum ponto desse espectro de consentimento passa a ser o grande desafio. Passa a ser o grande desafio. Não só no Brasil, mas também em outros lugares, como é o próprio caso dos Estados Unidos apoiado pela Havid. Ok. Eu anotei três coisas aqui enquanto você estava falando. Acho que a primeira delas envolve justamente a ideia de que já, acho que desde os anos 50, aproximadamente, a concepção de que o professor não é um educador, de que o professor na verdade é um mediador, ela já estava colocada em jogo. Quer dizer, as próprias concepções que foram genericamente chamadas de construtivistas e coisas desse tipo, elas vão estabelecer para a escola uma redução do papel do professor, uma... a ideia de que o aluno constrói o seu próprio conhecimento, independentemente, como se fosse uma espécie de geração espontânea, vamos dizer assim, mas, de qualquer forma, a grande questão é que o professor é um mediador e se tenta, então, impor esse tipo de papel, esse tipo de discussão que, assim, no Brasil ela vai ter no seu contraponto justamente a figura monumental do Paulo Freire, que vai, vamos dizer assim, entrar nessa discussão e vai dizer sobre o papel da educação, o papel do educador, essas coisas todas que a gente mais ou menos tem acompanhado. Acho que uma outra coisa que talvez você possa colocar uma frasezinha só para a gente não perder a quantidade de pimenta que a gente tem no nosso frasco, é assim, o fato de que uma parcela considerável da esquerda e se é que a gente pode chamar assim, se mobilizou num determinado momento por uma coisa escandalosa que foi o movimento da escola sem partido, uma coisa escandalosa, não é? Mas escola sem partido e todos para educação não é a mesma coisa. A qualidade entre uma coisa e outra é absolutamente bom, é diametralmente oposta. De alguma maneira nós poderíamos dizer que o escola sem partido ele tem um movimento que se constrói com um discurso tão ridículo, tão tosco, tão, não é? Como do próprio presidente da república. Ele não, assim, ele não necessita nem de grandes embates. Na verdade, ele só fica importante porque ele é tão ridículo que ele acaba mobilizando, mas deixando de lado uma questão importante, que é justamente a Fundação Lehmann, que é justamente a Fundação Ayrton Senna e outras coisas desse tipo. Porque quando você pega a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, que o próprio Marcos Couto já andou aqui conversando com a gente, não é a escola sem partido que vai definir uma estrutura lógica como aquela, assim, não diria que completamente amarrada, porque eu acho que quem fez ou o grupo que fez não tem conhecimento suficiente para isso, mas de qualquer maneira tem uma articulação ali, existe uma mediação que vai mais ou menos costurando todo aquele discurso e que é muito sofisticada, não é simples e tem por base um certo tipo eu acho que eu vou usar aqui o meu bom, a minha licença poética e vou dizer que existe um certo tipo de fascismo bastante evidente dentro de um negócio chamado Base Nacional Comum Curricular. Nesse sentido e que está associado de alguma maneira também a movimentos como os que têm ocorrido agora, de escola se rebelarem contra os livros didáticos que o FMDE está disponibilizando e com toda razão, porque assim, no mínimo estamos voltando à estrutura da ditadura de uma forma que naquela época tinha o discurso do Estado como fundamento como educação moral e cívica, o SPB e coisas desse gênero e aí misturava no meio disso geografia, história, filosofia, biologia, química, física e você tinha um campo de ciências um campo de ciências sociais ou estudos sociais estudos sociais então nesse campo quer dizer isso se reproduz agora como se ciências humanas tivessem uma epistemologia e como se geografia realmente fosse sei lá o que uma ciência humana sei lá o que isso quer dizer mas de qualquer maneira essa condição de existir e que agora ela começa a se expressar no formato de uma certa rebeldia de uma certa preocupação dos professores que começam a perceber que aquilo que é determinado pelo Estado não necessariamente é um saber a priori que ele pode efetivamente ser colocado em questão não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso sim essa primeira parte dessa sua fala eu acho interessante porque quando a gente pega as primeiras décadas do século passado havia todo um debate inclusive de escala mundial sobre qual deveria ser a educação para o século XX muito embora você tivesse uma série de intelectuais de diversos países diversos países da Europa da América da Ásia e diversos lugares que chegavam a se encontrar havia um grande congresso internacionais de educação para pensar essa nova educação tentando romper com aquilo que tinha ficado no século XIX mas que ainda estava na mente das pessoas a impressão que eu tenho é que várias tendências foram apresentadas e no final das contas uma acaba ganhando no meu entendimento básico pensando agora a vencedora foi digamos assim uma certa vertente associada com um certo pensamento liberal que foi ganhando volume principalmente a partir do período pós-segunda guerra só que essas coisas elas são perceptíveis com o passar do tempo a gente nunca tem consciência do que a gente está fazendo efetivamente agora no nosso momento histórico atual eu não tenho consciência de tudo que eu estou fazendo em termos de escala planetária a gente nunca tem o tempo faz isso o tempo permite que a gente faça essas coisas só que sobretudo no período pós-guerra fria essas coisas elas ganham uma velocidade maior e uma capacidade de expressão que fica muito mais nítido e aí isso me leva para essa segunda questão que se levanta essa segunda bola que é de fato a história se repete como faça e sobre tragédia depois como tragédia e agora o que a gente vive é uma grande tragédia porque não é um simples repeteco da questão dos militares é pior ela é pior porque de um lado é o estado repressor impondo de cima para baixo uma perspectiva única homogeneizante de educação e isso chegou na porta da escola agora via livro didático e a categoria docente parece que compreendeu perfeitamente o que está acontecendo até porque todo mundo sabe que o processo de discussão da BNCC não tocou na escola plenamente a conversa sempre ficou num nível muito apartado da comunidade escolar essa é verdade dizer que a escola básica como um todo foi consultada no Brasil é uma inverdade quem acompanhou esse processo viu isso a gente acompanhou isso sobretudo a partir das intervenções do GT de ensino da AGB Niterói que acompanhou esse processo de constituição da base e o que toca agora o que bate é isso que você está falando de um lado um retorno da questão dos estudos sociais associado a um tecnicismo brutal do processo pedagógico e agora ampliado n vezes com a super exploração da força de trabalho que leva a casos completamente não vou dizer nem extremos mas bizarros como o caso desse professor canadense acho que nem Marx pensou um processo de proletarização tão bizarro quanto esse é o proletário perfeito ele não era tão imaginativo pois é é possível é o proletário perfeito é o proletário morto isso isso é uma verdade isso dá mais uma minissérie da Netflix porque realmente não é aquela parte de terror é exato exato exatamente desculpe não não vai lá estamos aí mas é isso então eu diria isso a tragédia que a gente vive hoje que se amplia com a pandemia e ela está escancarada com a pandemia ela se dá ela se dá por isso você tem o retorno de coisas que até anos atrás se julgavam que haviam ficado no passado os estudos e aí você tem os estudos sociais requentados o currículo nacional requentado a amarração do estado currículo a avaliação agora a formação de professores também super amarrada o Brasil nunca teve um sistema nacional de educação a grosso modo e aí quando ele finalmente aparece ele aparece para isso ele aparece para isso para cumprir essa tarefa acho que uma coisa que a gente tem que lembrar sempre é que de alguma maneira o grande projeto do ponto de vista jurídico institucional de estado enquanto discurso de estado e que dá sustentação a tudo isso nasce com a LDB no meio do governo Fernando Henrique criado por um intelectual de esquerda então assim essa é uma questão fundamental de um lado você tinha um embate muito grande dos professores da Andes das grandes organizações de professores no Brasil que fazem uma proposta de LDB que é jogada praticamente no lixo e que vira então uma leitura muito particular que estabelece um certo tipo de dominação de estado que é o que nós estamos vendo então quando nós pensamos nos parâmetros curriculares por exemplo você deve lembrar disso eu sei que você é muito mais jovem do que eu mas deve lembrar desse tipo de coisa mas assim quer dizer daqui a pouco você convida lá dois professores da Universidade de São Paulo que escrevem os tais dos parâmetros e os parâmetros então viram uma verdade de estado quer dizer chega-se ao ponto dentro da luta política de dentro do parâmetro curricular ao invés de se discutir as diferentes correntes da geografia simplesmente se diz que a tal da geografia crítica que era o nome que se dava na época para um certo tipo de geografia que ela estava morta e que bom que agora a geografia cultural é que daria conta desse negócio todo então assim este jogo enquanto um jogo que se estabelece como um discurso de estado quer dizer as pessoas esses autores eles aparentemente não precisam diferentemente da gente nós aqui para a gente disputar corações e mentes dentro de uma sociedade com ideias e tal a gente precisa estar todo dia na frente de algum lugar falando com as pessoas e tal e sendo sei lá criticados ridicularizados aplaudidos e assim vai porque a gente não tem esse poder agora essas pessoas não elas simplesmente escrevem em nome do estado e consideram que é uma verdade pressuposta e essa violência é que nós precisamos de alguma maneira resistir pensar superar combater de fato bom mas é isso eu queria ir um pouco mais pra frente que o nosso tempo aqui já está começando acho que nós estamos falando em mundo sabe mas assim ok já estou olhando aqui o meu muito bem chega num determinado momento do texto que vocês tenham a intenção absolutamente clara de diferenciar o que é educação à distância do que é vocês usam a expressão como é que é? ensino remoto ensino remoto isso exatamente então a questão é diferenciar educação à distância de ensino remoto e mostrar então que esta diferença que está colocada no plano do discurso na verdade ela é um jogo de espelhos né então alguém está querendo trucar a gente isso por favor entra nesse imbróglio ah sim bom é uma coisa que me chamou atenção na época em que eu estava vendo a primeira coisa que me chamou atenção sobre isso né particularmente uma coisa que a gente conversou é a partir do momento que os governos estaduais e municipais começaram a implantar essa história do ensino remoto do EAD eles não se referiram ao ensino remoto eles falavam EAD os primeiros discursos é esse e aí na sequência você tinha setores de alguns vindos de alguns lugares inclusive do todos pela educação que vieram imediatamente corrigir o discurso dos secretários dizendo não isso não é EAD isso é ensino isso é outra coisa isso é ensino remoto isso é um ensino remoto isso não é EAD né e isso me chamou muita atenção né porque na hora me veio o repeteco daquela história da né dos protestos de 2013 né quando a mídia global digamos brasileira né imediatamente rotulava as manifestações de baderneiros e no segundo momento ela imediatamente mudou o discurso ali você teve uma viradinha né teve um ajuste ideológico de discurso né e aí pareceu que estava acontecendo a mesma coisa e aí lembrei né uma coisa que o Slavoj de Jeque né ele comenta naquele livro dele um dos mais antigos é o Bem-vindo ao deserto do real né ele sempre discute muito a questão da ideologia né e ele fala uma coisa que ali que é daquele jeito jocoso dele né que é é o seguinte quando alguém chega pra você e te diz que é ou A ou B é porque tem uma pegadinha aí a pessoa que te diz que existe A ou B não tá querendo que você veja que existe o C embaixo o baixo da coisa né ou seja a maneira como o discurso ideológico no mundo contemporâneo é organizado e é mobilizado é é muito diferente de uma visão anterior né mais vamos dizer assim mais tradicional né que coloca a ideologia como caracterizada a partir do critério verdadeiro falso ela não opera dessa forma né ele vai falar inclusive ele não fala verdadeiro e falso ele fala opacidade e transparência né e quando a gente percebeu isso eu falei não aí de fato tem uma pegadinha aí vamos colocar pegadinha porque no final das coisas no final das contas quando esses grupos né estudos para educação alguns aqui no Rio de Janeiro você teve uma fala muito contundente na época de um conselheiro né do conselho estadual de educação que é organicamente ligado a nossa fundação estadual de educação à distância né o CEDERJ né centro de educação à distância do estado do Rio de Janeiro né fez uma defesa veemente de que havia essa distinção né e até mesmo nos debates políticos que a gente foi se metendo depois né interna e externamente na universidade né isso passou a ser o discurso comum e o tempo todo né a base do discurso vinha parada na ideia de que o EAD se distingue do ensino remoto porque ele possui uma determinada forma né de organização curricular ele possui uma forma específica né de tratamento com o estudante a partir de uma infraestrutura tecnológica previamente estabelecida previamente montada né ele tem um material didático adaptado né e com base nessas características portanto ele possui digamos assim um corpo teórico coerente né que o distinguiria do ensino remoto que seria uma forma completamente é improvisada capenga praticamente montado com clips de educação né a base da distinção era essa né e aí percebemos tanto um lado como um outro não está colocando o debate de fundo que realmente importa o que importa não é se uma coisa ela possui tecnologia altamente desenvolvida digital ou se é algo completamente improvisado utilizando softwares de empresas privadas ao invés de plataformas públicas por exemplo né que aí também abre uma digressão para uma outra discussão né é né mas o pano de fundo é não é qual é a concepção pedagógica que está sendo defendida né aquela discussão sobre a qual inclusive nós começamos aqui né sobre qual é a solução que o estado está oferecendo para a pandemia né para resolver o problema da educação da pandemia se é que fosse se é que inclusive seria humanamente necessário resolver esse problema agora porque aí entra um elemento ético aí que é fundamental né qual é a prioridade do ponto de vista daqueles que assumem a responsabilidade de dirigir uma estrutura de estado né ela começa com a vida das pessoas e não com o fato se fulano ou beltrano vai manter as notas do primeiro segundo terceiro quarto bimestre ou cinco seja lá o que for né esse é o pano de fundo né que concepção pedagógica é essa por que que está sendo é por que que o debate pedagógico ele não está sendo ele está sendo afastado ele está sendo velado e está sendo substituído por uma discussão absolutamente superficial sobre tecnologia e educação né primeiro né é quase ofensivo inclusive do ponto de vista da nossa inteligência achar que professores são avessos a qualquer tipo de inovação tecnológica né pra auxiliar no processo de ensino né e por isso que inclusive a gente recorreu ao Álvaro Vieira Pinto pra discussão sobre tecnologia né quando ele faz a discussão da tecnologia como uma ideologia inclusive eu diria que tem aí também uma coisa muito ofensiva quando a gente está reverberando a minha fala dentro do teu microfone mas tem uma coisa ofensiva contra os próprios professores né porque de alguma maneira quando você diz que uma coisa é educação à distância e a outra é uma educação de segunda linha né uma educação feita realmente às pressas de segunda linha que o professor não tem ele não tem capacidade não tem então assim você joga pra dentro ou para o colo do professor também a responsabilidade ou a condição de ser um educador de segunda linha né isso é uma coisa extremamente complicada eu diria sem dúvida nenhuma né então junta essas duas coisas inclusive né na maneira como esse discurso vai ser propagado né de um lado a ideia de que assim como o mercado né o ano letivo não pode ser interrompido por um ano né e acho que todo mundo aqui já teve relatos inclusive de pessoas né que estão isoladas em casa com seus filhos né e sofrendo e observando inclusive as crianças sofrendo com todo esse processo brutalizado e imposto né de ter que ficar sentado numa cadeira olhando uma tela né supostamente interagindo com um professor né de um lado e do outro lado o professor interagindo com um monte de quadradinhos né isso é danoso tanto do ponto de vista é físico né porque há impacto sobre a nossa visão né nós professores então estamos sofrendo pra caramba por isso eu vivo com dor nos olhos né há algum tempo e o diagnóstico de estudos sistemáticos que atestam cada vez mais a quantidade de tempo permanecente na tela associada a problemas psicológicos tipo depressão ansiedade né e isso tá sendo aparado por um discurso de estado quer dizer não há um nenhuma responsabilidade por parte de quem defende esse tipo de perspectiva com a vida das pessoas né com a vida das crianças inclusive né então isso então só tudo esse primeiro bloco já é um problema já é algo que já coloca a discussão no debate de algo que deveria ser inaceitável né do outro né do ponto de vista daquilo que regula digamos assim nosso etos profissional né enquanto educadores é exatamente isso né ela na verdade reforça a ideia de que o estado entende que ele pode tocar e organizar uma agenda pedagógica completamente sem nenhuma colaboração e sem nenhuma atenção por parte da classe docente né não há uma consideração inclusive pelos profissionais que o próprio estado forma inclusive nesses casos né tudo bem que na mesma parte do caso brasileiro a maior parte de professores são formados por instituições privadas mas mesmo aqueles que não são né e como se essa distinção também no final das contas fizesse alguma diferença né a questão anterior a isso né a gente tá falando na verdade é de fato de uma lógica de estado né uma lógica de estado que por sua vez tá ligada a uma lógica né de pensar a organização da sociedade né numa linha de mercadorização do ensino que prescinde completamente do professor né a gente se torna dispensável nós nos tornamos dispensáveis contanto contanto que os professores é ao final de um período previamente estipulado entreguem suas notas entreguem suas notas então não se toca na avaliação por exemplo avaliação não se toca né o que tá acontecendo hoje agora é isso né algumas redes públicas como no caso da rede do estado do Rio de Janeiro e até onde eu sei da rede pública estadual de Minas estão transformando o ano letivo 2020 e 2021 num ciclão um grande ciclo né aonde esse ano base 2021 vai servir basicamente pra corrigir aquilo que foi perdido no ano de 2020 ou seja termina o ciclo esse ciclão em 2021 com todas as notas enviadas e se em 2021 as pessoas ficarem liberadas da pandemia a vida segue com o seu boletim intacto isso é uma violência enorme para professores que são obrigados a cumprir essa essa normatização é uma violência enorme para os estudantes né em resumo é um truque sim é um truque ok querido nós bom acho que se a gente continuar aqui a nossa conversa amanhã cedo ainda estaremos estaremos por aqui mas o que eu queria pedir a você além de de agradecer pela tua disponibilidade pela tua participação é que você dissesse aí não tudo que você deixou de dizer porque eu sei que seriam horas e horas mas assim o que você acha que do ponto de vista do leitor do texto assim seriam os eixos centrais mesmo quer dizer que você indicaria chegaria para o leitor e falar assim atenção leitor presta atenção nessas naquelas questões que eu acho que seria bem interessante para para a nossa conversa aqui bom indo de trás para frente então pensando agora nessa nessa indicação eu colocaria tentaria eu diria o seguinte diria que para quem vai quem vai ler o texto ou quem já leu inclusive o que a gente tinha em mente e gostaria de deixar muito claro com ele ele foi feito meio que para isso seria justamente de um lado atentar justamente para esse debate de fundo que a gente entende que vai ser fundamental que já é fundamental para qualquer tentativa de resistência ao projeto de sociedade que está posto que é a dimensão pedagógica no fundo no fundo é isso qual a concepção pedagógica da qual a gente está mencionando e qual a concepção pedagógica que precisamos elaborar e elaborar porque eu acho que ela não está plenamente estabelecida ainda para que ela possa ser defendida como uma alternativa completamente oposta ao que está posto completamente oposta ela precisa ser completamente oposta porque as opções que existem de alguma maneira elas acabam sendo compondo o mesmo repertório que está aí isso é uma coisa porque isso nos leva ao segundo ponto que é justamente atentar para esse fetichismo da tecnologia que se coloca muitas das vezes como algo que passa despercebido sobretudo na formação de educadores de forma nenhuma ninguém aqui é avesso a isso nós não estamos aqui agora a gente não está fazendo isso aqui agora a gente não é avesso a tecnologia mas ela precisa ser colocada no seu lugar no seu lugar de fato ela está no nosso serviço não é a tecnologia ela é produzida para o ser humano supostamente para a satisfação das suas necessidades e não o oposto e do ponto de vista macro pensar um outro projeto de educação no final das contas acaba sendo isso um outro projeto de educação para o país que também no final das contas diz respeito a um outro projeto de país então se nós estamos falando entre professores professores naquilo que é o nosso fazer docente o que que é o mais o que que importa na verdade qual é o projeto de sociedade de país de Brasil sem querer cair aqui num nacionalismo tosco que não é nada disso que a gente está falando mas qual é o projeto que precisa ser feito porque essas tentativas que estão postas elas não estão atendendo até então e para isso não tem jeito a gente precisa entender a lógica de organização do todos pela educação como é que ele se infiltra dentro do estado como é que o estado brasileiro está completamente tomado por essa lógica se na União Soviética você tinha a casta burocática que tomava conta do aparato hoje nós temos uma casta gerencial que funciona como uma interseção entre estado e mercado e que domina todos os aspectos da vida pública estatal inclusive a educação isso precisa ser abolido em termos gerais eu colocaria isso o objetivo que a gente teve para escrever esse texto foi situar esses pontos por isso que são apontamentos são nada mais nada menos do que startes iniciais para alguns pontos que nós consideramos fundamentais e que precisam ser desenvolvidos num projeto muito mais robusto e consolidado e que mobiliza é uma chamada para a luta isso é isso aí que é a ideia uma chamada para a discussão exatamente chamada de análise para a mobilização da mesma maneira como os professores agora estão se mobilizando em relação a questão do PNLD nas escolas agora que isso pipoca o que mais e aí não basta simplesmente negar o LLD a gente tem que entender que em determinado ponto a gente vai precisar de mais de mais em mais montar um quadro geral de leitura e de pauta de intervenção essa questão do PNLD desliga o seu microfone está reverberando essa questão do PNLD é uma questão importante eu fui até recentemente ainda existe aí no mercado resquícios de coleções de uma coleção de livro didático para o ensino médio claro que nessa altura do campeonato ela vai ficando vai desaparecendo a tendência é o esvaziamento de qualquer projeto nessa direção e assim e do ponto de vista das editoras as editoras optaram muito acho que com o objetivo mesmo de continuar tendo controle sobre esse mercado de fazer aquilo que a base estava dizendo e as determinações do do FNDE estavam se explicitando naquelas coisas lá então assim muitos autores de livros e dados foram colocados para fora desse jogo porque assim não servem a identidade de uma discussão sobre geografia história filosofia sociologia etc e tal isso aí não serve né agora acho que é interessante fico feliz de que alguns professores mesmo que seja uma única escola mas que alguns professores comecem a tornar pública a sua rejeição a esse tipo de projeto porque isso também coloca em questão o próprio projeto das editoras né porque assim de alguma forma este jogo ele tem que ser colocado de uma forma mais pública e isso é uma questão importante né que acho que estou aqui tentando ver se eu consigo alguém para conversar sobre isso nesse canal mas ainda não não tive essa sorte de qualquer forma queridíssimo Astrogildo muitíssimo obrigado viu você realmente acho uma entrevista super interessante que fizemos aqui e espero que você tenha gostado da experiência né para depois no próximo convite você topar também né e bom fica aí as tuas as tuas palavras últimas aí últimas não né penúltimas só de despedida para esse momento na verdade novamente quem agradece sou eu Douglas oportunidade de estar conversando com você aqui né no seu canal né poder conversar sobre algo que de novo né não não tivemos nenhuma pretensão até porque a nossa pretensão na verdade é no campo do debate tentar furar alguns consensos e no campo da atuação política direta atuar dentro das nossas limitações para as mobilizações que são absolutamente necessárias esse na verdade é o nosso intento então se né se o seu canal ali é uma oportunidade de veicular né essas esse debate essas ideias aí é pra nós e nós acreditamos que seja então poxa eu particularmente fico muito feliz e acredito que o Charles e o Marcos couto idem né tenho certeza disso né agradeço novamente muito obrigado obrigado a vocês dá um abração no pessoal acho que amanhã a gente se encontra né e vamos lá vamos continuando esse bate-papo aí brigadão até mais até mais um bom não sei a noite já está chegando ainda né você está no período da tarde nós aqui já estamos já estamos às oito horas da noite mas ok um abração viu querido muito obrigado até mais